Aqui é a Nayara Moura, ela está acompanhando o caso de um homem e uma mulher aqui de Goiânia que foram presos suspeitos de aplicar um golpe lá no Rio de Janeiro. Nayara, bom dia, conta pra gente mais informação sobre esse golpe. Oi, Oloares, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Oloares, é aquele estelionato eletrônico, o famoso golpe do WhatsApp. Eu vou conversar com o delegado responsável pelo caso, o doutor Paulo Ludovico, que vai explicar melhor como que esse golpe aconteceu e até mesmo pra servir de alerta pra quem tá assistindo a gente. Esse casal, ele fez o golpe daqui de Goiânia, a vítima foi uma mulher do Rio de Janeiro. Como que aconteceu esse golpe, doutor? Bom dia pro senhor. Bom dia, Nayara, bom dia, Oloares, bom dia, telespectadores. É o famigerado, o famoso golpe do novo número, né? Nós não nos cansamos aí de prender cidadãos, cidadões que insistem em fornecer contas bancárias para o recebimento de produto de crime, no caso, estelionato eletrônico. Nós recebemos na quarta-feira a notícia de uma senhora do estado do Rio de Janeiro informando que um cidadão, se passando pelo filho dela, informou que tinha trocado de número telefônico e solicitou ali uma transferência bancária, transferência eletrônica, informando a conta desse casal. Informou aqui pra nós, sobre essa notícia criminosa, os policiais civis do grupo de repressão, estelionato e outras fraudes agiram bastante rápido, conseguiram identificar e localizar esse casal e prender em flagrante. Então, o recado que você deu aí, Nayara, é muito importante. O cidadão ali vai fazer uma transferência bancária, nós não vamos nos cansar de informar isso. Sempre se certifique se está falando com parente, entre em contato com o número que já possui, faça uma ligação, não faça essa transferência imediata, mas caso tenha feito essa transferência, que entre em contato imediatamente com o banco e também com a polícia para informar o fato. Agora, delegado, é bom a gente fazer esse alerta, né, porque o golpe funcionou da seguinte forma, era um novo número e já falou, oi mãe, troquei de número, então já começou a se passar por um filho. Quando ela foi respondendo, oi filho, trocou de número, e aí ele pediu pra fazer, geralmente, ah, eu tô com um novo número, faz essa transferência pra mim que depois eu te pago. E a pessoa acaba caindo nesse caso, essa vítima do Rio de Janeiro, que foi vítima de um casal aqui de Goiânia, perdeu seis, quase seis e quinhentos, né, doutor? Exatamente, como ela fez essa transferência no afã de querer ajudar, pensando que falava com o filho, acabou ali sendo lesada nesse valor. Contudo, quando se faz uma comunicação rápida para os bancos, existe ali um sistema de repatriamento de ativos, que é chamado, que é possível tentar fazer esse bloqueio desse numerário, mas é importante que seja feito muito rápido. Então, caso tenha caído num golpe, imediatamente comunique ali a sua instituição bancária para tentar bloquear esse valor. E caso não consiga, que entre em contato aqui com a polícia também para noticiar o fato. Existe um prazo? Em quanto tempo? É, no caso, as instituições bancárias analisam a situação, verem ali se de fato foi uma fraude para tentar bloquear esse valor. Em regra, a gente tem visto aí que cerca de dez dias elas dão a resposta. O mais importante é que se noticie muito rápido. Foi vítima de uma fraude, já entra em contato imediatamente com o banco. Agora, o senhor estava me falando de um dado assustador, né? Esses golpes via WhatsApp, essas pessoas que se passam, então às vezes roubam também uma falta de perfil. Só esse ano o senhor já tem um balanço de quantos estelionatários eletrônicos, ou seja, esses que aplicam esse tipo de golpe já foram presos? Na era, temos sim. No ano passado, nós vamos dizer, é importante a gente falar o número do ano passado, 124 pessoas envolvidas em fraudes foram presas. Esse ano, nós estamos na metade do ano ainda, acabamos de romper ali o primeiro semestre, quase 60 pessoas já foram presas envolvidas em fraudes. Era uma tônica esse crime, o golpe do novo número, estelionato eletrônico. A gente viu que diminuiu um pouco graças a essa repressão feita aqui pelo grupo de repressão, estelionato e outras fraudes e é o recado que a gente quer passar para aquele cidadão que se aventura a querer fornecer contas bancárias para o recebimento de produto de crime. Nós não daremos trégua, nós iremos continuar a intensificar a investigação e você que acha que vai ganhar o dinheiro fácil pode acabar atrás das grades. Qual a orientação da polícia e as dicas também de segurança para que as pessoas não virem vítimas desses golpistas? Porque às vezes um pai, uma mãe, uma pessoa mais idosa desespera. Não, meu filho está precisando de ajuda, meu parente está precisando de ajuda. Qual que é a principal dica, tanto de segurança no celular, quanto de como agir nesse momento que alguém te faz essa solicitação de dinheiro? A principal dica, telespectador, é não fazer essa transferência de forma imediata. Sempre cheque, entre em contato, faça ligação com o número que já possui registrado ali na sua agenda. Tente certificar que, de fato, conversa com o seu ente querido. Essa é a principal dica. A segunda dica, foi vítima do crime, entre em contato imediatamente com o banco e também com a polícia para noticiar o fato. Agora, o que a gente tem em determinados aplicativos de mensageria é ali na configuração de segurança, que você pode ter ali uma configuração de duas etapas, que vai aumentar a sua segurança nos seus aplicativos. E também existe a possibilidade de você denunciar aquele número. Você pode mandar uma mensagem ali, através das três bolinhas que tem ali no seu aplicativo de mensageria. Você pode informar, olha, estão utilizando esse número, esse número ali é um número que não é um número correto. Estão utilizando para fazer crime, para aplicar golpes. É muito importante que o cidadão, principalmente, desconfie de tudo e se certifique com quem está falando. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Parabéns ao trabalho da polícia. Viu, né, Luares? A polícia não está dando trégua para esses estelionatários. E é tão comum esse crime. A gente tem que tomar um cuidado redobrado. Quem não conhece alguém que já foi vítima ou já tentaram mesmo. Já tentaram umas duas vezes aplicar esse golpe comigo. Já pegaram minha foto do WhatsApp para tentar aplicar esse golpe com meu pai. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, orientar os nossos parentes também, como que eles devem proceder em caso dessa tentativa de pedir um PIX, pedir uma transferência bancária. O Luares? Pois é, Nayar, e tem uma outra situação também. Inclusive, estava conversando com o delegado, a doutora Anderson Pemetel, que estava até discutindo sobre esse assunto, né? Como o assalto, o cara mete a arma na cabeça da vítima, se for pego, a pena é mais alta, eles preferem o quê? Praticar, digamos assim, entre aspas, um assalto diferente, sem ter contato com a vítima. Então, os bandidos que praticavam assalto, sequestro, outros crimes que têm penas maiores, eles estão migrando para o crime eletrônico. Porque se for pego, a pena é menor, o risco deles serem presos também, às vezes, acaba sendo menor, né? Então, eles preferem ficar na comunidade de casa, agindo e aplicando o golpe.